Olá a todos, meu nome é Luiz Telles, eu sou o editor-coordenador da equipe de esporte do Jornal à Tarde. Estou aqui para apresentar um debate entre os candidatos à presidência do Bahia nas eleições que acontecerão no próximo dia 13, aqui mesmo, na Arena Fontenova, local escolhido por nós para esse encontro. Estão aqui presentes cinco dos sete candidatos ao pleito, selecionados de acordo com a pesquisa prévia feita por a tarde e que os indicou como cinco concorrentes com mais votos entre os sócios do Bahia. Essa pesquisa foi feita no último jogo contra o Grêmio, na entrada de sócios para o estádio e de maneira que a gente tem uma visão aproximadamente de 151 pessoas de quem seriam os principais concorrentes. São eles, por ordem de sorteio, os candidatos, Olavo Fonseca, Antônio Tilemon, Marco Costa, Rune Carvalho e Marcelo Santana. Nosso debate foi dividido em quatro blocos. Neste primeiro bloco, que iniciamos agora, selecionamos cinco perguntas de leitores de a tarde, colhidas em nosso portal na internet. Essas questões serão sorteadas a cada candidato, que terá dois minutos para respondê-la. Apenas lembrando que, pelas regras deste debate, não são permitidas ofensas pessoais e acusações que atinjam a honra e a dignidade dos adversários. E que, se um candidato citar de uma forma ofensiva o adversário, aquele que se sentir ofendido, poderá solicitar direito de resposta, que será avaliado por um advogado aqui presente, escolhido por a tarde, o doutor Eliel. Caso o direito seja concedido, a resposta terá duração de um minuto. Pelo sorteio previamente realizado no dia 5, com a presença de representantes da maioria dos candidatos, o candidato Olavo Fonseca será o primeiro a responder. Olavo, por favor, venha à bancada. Boa tarde. Caro Marcos, eu sou o engenheiro Olavo Fonseca Filho, sou tricolor desde criancinha, sou gestor de empresa e quero oferecer a minha experiência para o nosso Esporte Clube Bahia. Nós não podemos, em sã consciência, corroborar com a gestão que nos colocou na segunda divisão, com um presidente sem pulso, sem liderança, inadmissível para qualquer empresa, quanto mais para uma instituição como o Esporte Clube Bahia, que delegou o Departamento de Futebol a dois assessores inexperientes e que não estavam no dia a dia do clube, e que ainda se arriscaram no descumprimento do planejamento feito. Como gestor que sou, irei participar do dia a dia do Esporte Clube Bahia, estarei lá dentro, junto com o Executivo de Futebol, cobrando o cumprimento do planejado e atendimento das metas estabelecidas. Algumas ações da atual gestão nós pudemos aproveitar, sim, como a Diretoria de Patrimônio e Relações Institucionais, com o doutor Antônio Miranda, que é o nosso apoiador e que realmente trouxe de volta ao Esporte Clube Bahia o seu patrimônio. Com os nossos apoios de Fernando Jorge, de Jorge Maia, de Reub Celestino, de Saúl Quadros, nós estamos preparados para administrar o Esporte Clube Bahia com a gestão profissional e competente, para voltarmos a ser campeões e voltarmos a ter a nossa estrela brilhando. Obrigado pela sua resposta, Lava. A próxima pergunta é para o candidato Marcelo Santana. Por favor, Marcelo, venha à bancada. A pergunta foi enviada pelo Alessandro Tricolor, Alessandro Gomes. E a pergunta é a seguinte. Com o Bahia na segunda divisão, o senhor certamente terá dificuldades em encontrar atletas de primeiro nível. Como solucionará o problema da falta de jogadores de qualidade no atual elenco? Alessandro, muito obrigado pela pergunta. Eu entendo que o Bahia, Alessandro, ele tem um compromisso de mudar a sua mentalidade no futebol profissional e no futebol de base. O ano de 2014 mostrou uma diretoria incompetente no trato ao futebol, uma diretoria que trouxe 26 atletas, Alessandro. Ela não tem compromisso nem com a base, nem com o elenco profissional, nem com o planejamento. Quem tem quatro diretores no período de 14 meses e termina o brasileiro com o interino, não respeita planejamento, não tem filosofia de trabalho. Então, para a gente ter um Bahia mais qualificado, com jogadores de maior qualidade, a gente precisa mudar a nossa mentalidade. O Bahia tem que ser um time que nos orgulhe muito mais, que recupere sua mística, sua garra, sua determinação. Nesse ano de 2014, 16 atletas do atual elenco profissional terminam um contrato. A gente entende que, embora eles tenham tentado fazer o seu melhor, o seu melhor foi insuficiente. Então, a gente tem que mudar o elenco do Bahia, dar novas lideranças e como trazer jogadores mais qualificados. Primeiro, você tendo uma questão de observação mais detalhada. O Bahia tem que desenvolver um setor de observadores técnicos para mapear o mercado do interior de São Paulo, de Ceará, de Pernambuco e buscar esse atleta antes de outras equipes. Mas o Bahia não pode concorrer com o São Paulo, com o Internacional, com o Cruzeiro, você pode me questionar. Muitas situações, isso é verdade. Então, o Bahia também tem que ter essa questão de usar o programa, o sistema da informação, como o iScout.com, que é um programa que você pode ver campeonatos da Argentina, da Holanda, da Inglaterra e campeonatos do Brasil, principalmente, que é o nosso foco inicial, categoria profissional e categoria de base, Alessandro, para a gente poder marpear esse atleta, ter esse atleta de 16 a 18 anos contratado por 50, 100, por 200 mil reais e que, no período de dois ou três anos, ele, trabalhado na nossa filosofia, com nossa identidade, com nosso DNA, ele volte mais qualificado. E no futebol profissional, é um compromisso que eu tenho com você. O Bahia é um clube que terá, novamente, ídolos no futebol profissional. Candidato, seu tempo. O próximo candidato, por favor, eu chamo para responder a pergunta. É o candidato Rony Carvalho. Rony, por favor, venha à bancada. Então, Rony, a pergunta é do Leo Valdir Guerra. A pergunta é a seguinte. Qual o planejamento do senhor para o Departamento de Futebol do Bahia, em 2015? Já tem nome de diretor de futebol, de técnico, e como serão as contratações, de nível de Série A ou B? Bom dia, Leo Valdir. Na verdade, eu gostaria de falar, eu sou o Rony Carvalho, eu tenho 39 anos, há 20 anos acompanho o Bahia, não só em Salvador, como em quase todos os jogos no Brasil. Há 10 anos, sou lida de torcida, há 4 anos faço parte de um grupo que estuda a estatística e probabilidade dos campeonatos. Hoje é campeonato Série A e Série B, conheço um pouquinho de cada jogador, qual o desenvolvimento dele, se tem problema disciplinar, técnico, conheço cada um desses. Mas eu gostaria de falar, o nosso planejamento, o planejamento de futebol. O que o Bahia precisa é de um choque de gestão, começar do zero, de uma reformulação total, não só na parte administrativa, como na parte de futebol. A gente precisa de uma reformulação na diretoria, nas diretorias, com profissionais qualificados, pessoas competentes, que hoje no Bahia, a gente está na segunda divisão, por pessoas que estarem lá, gerindo o clube, amadores, pessoas que não entendem de futebol. O Bahia hoje virou praticamente uma instituição política, cabine de empregos. E o Bahia não é um cabine de emprego. O Bahia é uma empresa que tem que ser respeitada, uma instituição que tem que ser respeitada, porque os verdadeiros donos do clube é o torcedor. E essas pessoas conseguiram manchar historicamente a marca do Bahia, mas eu estou aqui para poder mudar essa situação. No nosso planejamento, já temos sim um diretor de futebol. O nosso diretor de futebol seria César Sampaio. É um cara, é um gestor muito focado, é uma pessoa que foi injustiçada no Palmeiras. No Palmeiras, quando o Palmeiras caiu, o Palmeiras teve problemas entre Filipão e jogadores. Jogadores que tiveram conflito com o treinador, sendo que o próprio treinador, quando saiu, ele foi... Teve jogadores que fizeram festa, como se a culpa fosse César Sampaio. César Sampaio é uma pessoa muito respeitada, focada. E hoje, nós achamos que César Sampaio é a pessoa ideal, porque ele, além de ser um profissional... Candidato, o seu tempo acabou. Agradeço. Eu gostaria de chamar à mesa o candidato Antônio Tilemon. Por favor, Tilemon. A pergunta é do leitor Tito Fonseca. Tito Fonseca. Ele faz a seguinte pergunta. Estamos no melhor momento das divisões de base e pouco utilizamos os nossos jogadores. Há o interesse de manter Charles como técnico e usar muito a divisão de base do Bahia? Dito, um abraço. É um prazer responder a sua pergunta. A base do Bahia passa realmente bons resultados no campo, mas ela precisa ser valorizada em todos os aspectos. estrutura de uso desses jogadores, condições de alimentação e moradia para os atletas. Se você for ao Fazendão hoje, você vai ver que a base não tem uma condição de conforto para os seus atletas. Ela tem dado resultados porque ela tem ganho em todas as categorias. Esse ano, o Bahia ganhou em todas as categorias que disputou. Mas ela precisa de uma reforma, sim. Eu acho que a divisão de base tem que ser olhada com mais carinho pela direção do clube. Eu, inclusive, pretendo tirar a divisão de base do Fazendão para a cidade de Tricolor, ficando no Fazendão apenas e tão somente o sub-20, que é a categoria inferior ao profissional, para que se tenha no Fazendão o profissional e o sub-20 no sentido de que esse sub-20 ganhe experiência, ganhe convivência com os profissionais e, assim, já comece a adquirir alguma experiência. Na cidade de Tricolor, eu imagino as outras categorias da primeira até o sub-18, até o sub-16, porque o sub-18 é praticamente o sub-20, vai de 18 a 20 anos. Então, eu vejo que precisa se reestruturar. Os profissionais que lá estão precisam ser mais valorizados. Nós temos um treinador na divisão de base, por exemplo, que já ganhou 10 títulos, mas nunca sai da categoria infantil juvenil, que é o Fabiano. Então, a gente precisa rever como colocar cada um no conceito de cada um e em que categoria. Não é possível que um profissional que ganhe 10 títulos não seja valorizado, não esteja em uma condição melhor dentro do clube. Mas, a princípio, a princípio, o regime também terá que ser profissional. Eu pretendo utilizar jogadores campeões brasileiros tomando conta da divisão de base, inclusive com o Avni, que é um jogador que foi lesionado, perdeu a sua carreira por culpa de uma cirurgia mal sucedida no Bahia. Ele também será convidado por mim para fazer parte da divisão de base. Porque aí sim é quem entende de futebol. O atual gestor da base é um político que já foi até diretor da Transalvador. O que tem trânsito a ver com o futebol? Seu tempo está esgotado. Obrigado. Então, nós temos a última pergunta. A última pergunta é para o candidato Marco Costa. Por favor, Marco Costa, venha à bancada. Obrigado, Marco. Candidato, a pergunta é do Marcílio dos Santos. E ele quer saber o seguinte do senhor. Como vai ser a sua relação com as torcidas organizadas do Bahia? vai ter viagem e ingresso de graça? E com os radialistas vai haver permuta? Marcílio, bom dia. Bom dia a todos. Devo dizer o seguinte. Eu posso falar muito abertamente com relação a esse tema. Em 1988, eu fundei uma torcida organizada chamada Boca Quente. Essa torcida foi até Porto Alegre na final do Campeonato Brasileiro levando 250 pessoas. Das mil pessoas que estavam em Porto Alegre, eu tinha 250 pessoas. Essa torcida ficou durante um bom tempo. Eu me afastei. É evidente, segui minha vida profissionalmente. Sou um gestor de futebol profissional da área esportiva. Nos últimos 10 anos dedicado à área esportiva. E devo dizer que minha relação com a torcida será uma relação contra qualquer assistencialismo. Eu não sou a favor de assistencialismo. Troca de ingresso, troca de favores. Qual será a minha relação com a torcida? Eu, na condição de dirigente e presidente do Bahia, vou reunir as torcidas organizadas, chamar os parceiros comerciais e levar os parceiros comerciais até as torcidas organizadas. Elas negociam com os parceiros comerciais e, a partir disso, eles criam um relacionamento. Mas jamais o clube terá essa parceria. Clube, torcida organizada. Nós queremos ele vibrando, torcendo pelo time, indo ao estádio, levando a sua força, a marca do Bahia, do Nasceu para Vencer. Porém, eu quero o torcedor ativo, não cantando só o canto da sua torcida, mas cantando o Bahia, que é a sua marca maior. Com relação à imprensa, deixar muito claro, o nosso relacionamento tem que ser próximo. A imprensa faz parte do relacionamento com o clube. Eu quero conversar com todos os setores da imprensa. Quero ter a imprensa do nosso lado. As ações sociais, as ações promocionais, os produtos que forem lançados, nós teremos a imprensa como parceira do clube. E isso é uma via e contravia. Isso é normal no futebol, você ter o parceiro comercial. Então, deixar muito claro que a nossa relação com a torcida e com a imprensa será uma relação muito comercial e muito próxima. Obrigado, candidato. Então, esse é o encerramento do nosso primeiro bloco do programa. Voltamos já já.